Olha aqui, todo corretor de imóveis que ama pessoas, que tem um propósito de vida, que ama o que faz, odeia ser confundido com um vendedor qualquer aí que só quer empurrar um produto para o cliente. Corretor apaixonado, ele quer mudar a vida do cliente e ele sabe que ele carrega grandes responsabilidades. Afinal, ele está ajudando famílias a tomarem uma das decisões mais importantes de suas vidas. Olha, se você quer ser um corretor apaixonado pelo seu trabalho e impactar positivamente a vida de muitas famílias, vou te dar um conselho. O conselho do Portiori, vem para a Remax, onde o corretor é empreendedor, é onde o corretor ganha até 70% de comissão. Se você se dedicou com isso, faz como a Daniela e sobe no balão da Remax. Fala, Daniela, olha só. O que eu sempre falo, corretor não é vendedor, muito menos mostrador de imóveis. Assim, vendendo alguma coisa com maior valor agregado é uma situação, lógico, que envolve mais dinheiro e tudo mais e a recompensa financeira vem, né? Mas ao mesmo tempo, quando você entende que você vai estar ajudando aquela família a resolver o problema dela, então esse momento é o que eu faço, o que eu mais gosto e isso é o que me motiva. Boa, Daniela. E aí, quer ser um corretor e empreendedor Remax? Então acesse agora o site vemprarremax.com.br. Vou repetir para você acessar agora. Vemprarremax.com.br ou você pode também entrar pelo QR Code que está na tela. Põe a câmera do seu celular nesse quadradinho aí também, não apõe aí que você vai acessar o site da Remax. Vemprarremax.com.br. Mude o rumo da sua vida com a Remax Brasil. Vem para a Remax! Vemprarremax.com.br ou você vai acessar o QR Code que está na tela. Vemprarremax.com.br ou você vai acessar o QR Code que está na tela? Vamos ver? E aí, vamos indo. Vemprarremax.com.br. A CIDADE NO BRASIL